Estamos aqui muito emocionados, o evento, o que vai acontecer daqui a pouco, está ali o formando. E a motorista? O objetivo é nos levar e nos preocupar com nada. O que o pai está fazendo, não é a sua preocupação. Ela quer saber se está bem na foto. Ela gosta de falar. Não vai ficar legal se a gente tiver com a cara toda certa. Então estamos aqui com o formando, o rapazinho Júlio, 20 anos de idade, se formando na faculdade. Um gênio, como pai, obviamente. E mamãe. Não deve ter puxado a sua mãe. Mamãe, 3 days, graduation with honor. A tia, a tia, sim, a tia que pagou, pagou pelo consumo na pasta. Não. E ali, a namorada do Júlio, say hi. Você fala português? Não fala português. Não fala português. Não fala português. Não fala português. O que é? Qual que é? Oi. Oi. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Right now. Pois é, pessoal. Estamos aqui, aguardando, entusiasmados pela formatura de sei lá quantas pessoas. Não informaram direito em lugar nenhum. Aqui é em frente do campo de futebol do Timbers. Vocês já devem ter ouvido falar do time de futebol daqui. Que já até ganhou o campeonato uma vez. Agora a esposa está procurando um lugar para parar, que vai ser quase impossível. E eu tenho que resolver o problema dos tickets aqui. Parece que a gente está entrando num jogo de futebol. Então, como é que funciona a parada aqui? Bom, vou tentar explicar. Primeiro, os alunos começam pelo processo escolar indo para o que se chamam aqui de Kindengarten, que é uma palavra alemã, né? Daí eles passam para o que se chama Elementary School, que daí vai praticamente até a quarta série ginasial. Os nomes mudam no Brasil, todo mundo fala o nome diferente. Mas é aquela escola que você vai até o... acho que é 10, 11 anos de idade. Depois você vai o que se chama o Junior High School, que seria até a pré-colegial. Tipo assim, até os 15 anos, 14, 15 anos. Daí você tem mais quatro anos de escola de... como é que fala? De colegial, que seria o que se chama aqui o Freshman, Sophomore, Junior e o Senior, que são quatro anos. E daí você acaba terminando o colegial com 18 anos. Então, depois que você termina o colegial com 18 anos, você escolhe se você quer ir num Community College, ou chama um Junior College, que são dois anos de faculdade. faculdade, você pode fazer um curso técnico, ou você pode completar, concluir dois anos de faculdade normal e depois você ingressa na sua universidade para mais dois anos para completar o seu diploma. Ou seja, são quatro anos praticamente de quase todos os cursos universidades. se quiser fazer Engenharia, Psicologia, tem que precisar de mais cursos. Geologia, História, esses cursos mais comuns. Então, depois de completar esses dois anos, ou você tem a escolha também de quatro anos diretamente para a universidade. Daí você concluir o seu curso na universidade, que custa mais caro, mas você sai com o seu diploma de bacharelado. Então, aqui tem uma mistura, vai ter uma mistura de bacharelandos. Meu filho está se formando em Marketing e vai ter mestrado, doutorado. Eu preciso ver o cronograma ainda do que vai acontecer. Então, explicando o processo, o procedimento mais rapidamente, porque é muito complicado das vezes. Esse Junior College seria um curso, diríamos um curso técnico, mas também eles oferecem os dois anos, os dois primeiros anos da faculdade. O que o meu moleque fez foi um programa que estava oferecendo pelo colegial, pelo distrito do High School dele, do colegial dele, onde você pode fazer dois anos da faculdade, enquanto você termina os dois anos do colegial. Então, seria o terceiro e quarto ano do colegial. Você ingressa na faculdade, sendo assim, você tira o seu diploma de colegial e tira o seu diploma de faculdade, que seriam os dois anos iniciais da faculdade. E daí ele ingressou na Portland State University e daí ele completou mais dois anos para terminar o bacharelado. Então, na verdade, ele fez quatro anos de faculdade, mas dois deles foi em conjunto com o colegial. O que adiantou dois anos da vida dele e economizou ao pai dele uma boa grana. Então, na hora que a gente entrar, aparece ali a entrada de futebol, querem ver os relógios, telefones, câmeras e tudo mais. Daí eu mostro para vocês como é lá dentro. Na verdade, é o campo de futebol do Timbers, né pessoal? Vocês aí que gostam de futebol, vão conhecer o campo de futebol do Timbers. Bom, eu estou dentro, né? Mas... As mulheres sempre são mais confusas, né? É, agora vai dar dor de barriga. Não pode entrar com comida no estádio, daí pegaram e tiraram o chocolate dela, mas ela decidiu comer todo o chocolate de uma vez só. E o cara não deixou. A briga é muito legal. Ela deixou nos passagens com chocolate. Ela disse que só colocou no meu bolso. Claro, e como é que você acha que eu entrei com meus amendoim? E o cara não deixou. Eu estava no meu bolso. Não, mas o cara viu na bolsa e não deixou. Mas por que você fez a bolsa? Ele abriu a bolsa, mas não abri a bolsa. O meu está no meu bolso. Ah! Mas eu não sabia. Agora eu não perguntei onde que é. Espera aí, perguntando aí qual é a entrada. Qualquer uma, não sei. Sim. Não tem lugar? Tem. Eu tinha que comer chocolate. Se emociona entrar no campo de futebol do Kimbers. Cadê o meu grupo uniformizado ali? O Kimbers Army? Mas não está ali. Eles costumam ficar na chuva. Então está aí. O povão aí. Só andar mais pra frente. Go ahead. A namorada do Julio que não fala português. Não entraram em campo ainda, a torcida. Vamos achar um lugar legal aí. Go! Vai no meio. Vai no meio. Escuta aqui tudo quanto é língua. Pais emocionados. Família. Uns vêm aqui só pra comer. Então tem um pouco de tudo. Olha lá. Torcida uniformizada aqui. Parece que é da Filipinas ou coisa parecida. Então é isso aí pessoal. Estamos subindo aqui. Nossa. Vai ter que usar o telescópio pra ver o moleque lá embaixo. Todo mundo aqui está emocionado? Sim. Prontos para gritar? Sim. Juno! Juno! Os formandos estão todos sentados ali. Está difícil de ver né. Mas lá atrás estão os viapis entrando ali. Presidente da escola e o que fala o valeditorium. valegatorium, que é a pessoa que fala em nome de todos os alunos. A CIDADE NO BRASIL Isso é uma homenagem aos alunos indígenas. Queria ter certeza que o nome dele está aqui na lista, né? Igual que ele falou que estava indo na escola e daí realmente não estava, né? Porque como o nome dele está na lista, é oficial, né? Então agora estão passando os formandos, que são os doutorados. Os doutorandos. E ali já está formando a fila dos bacharelados ali descendo. Tentando ser engraçado. Caramba, você está nervoso? Oh, se formou uma Sara Morales aí. Sabia que a minha irmã estava se formando. Aldo Clunstam. Christopher Pham. Abaixa o volume, abaixa o volume. Julio Morales. Juhu! Elisa Alondra Pantone. Christopher Pham. Julio Morales. Luiz Alejandro Valenzuela. Luiz Alejandro Valenzuela. Gisembe Amado. Pronto, agora pode sair para ganhar dinheiro. Então, mais um formando. Pera aí, pera aí. Olha aqui o formando. Yes. Congratulations, my son. Olha aí, o pai primeiro, por favor. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, let's... Move out of the way. Oh, Juhu, Juhu, Juhu. Oh, oh, oh. Nice to meet you. Okay, let's go out, let's go out, let's go out. Let's go out. Go, 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 go. That was the never candy. Let's go, let's go, let's go. Out of the way. So, let's go, let's go. Quatro anos, muita felicidade. Mais um para o mercado de trabalho. E aí, Juhu, quais são as palavras depois de formado? Valeu a pena? I guess, yeah. Economizar dois anos de faculdade. I don't want to do it again. What do you mean? You have to catch up with me. I have a master's. Bye. Or... E é bagunça, é foguetes, são fotos. Espero que não chova. Graças a Deus não choveu. A previsão era de chuva hoje. Todo mundo aí dando parabéns. E blá blá blá. E festas, fotos em família. Olha a minha mãe. Olha a minha mãe. Um pequeno abraço, kids. Vergonha. Ok, então vamos. Está começando a chover. Vamos lá. Então pronto. Alô, seu guarda? Daí nos perguntam. E onde é que vai ser a festa? Não tem festa. Aqui não é costume ter festa. Porque as pessoas, cada um vai fazer o que quiser. Não tem aquele negócio de formatura, de bala de formatura. Não tem essas coisas. Então é isso aí. Agora a gente vai para um restaurante comer. Então o que a gente faz depois da formatura? Ou a gente vai para a casa de alguém comer um bolo. Ou a gente vai para um restaurante. A gente preferiu vir para um restaurante. Que é o Nicholas. É um restaurante popular aqui em Portland. Onde vende ou tem comida árabe. Muito, muito, muito gostosa a comida deles. Quais são as suas palavras finais? Eu não quero voltar para a escola. Não quer? Nunca mais. Não, você vai ter que ter o doutorado. Voltou o diploma. Voltou o diploma. Roubaram o diploma dele. Então, parabéns, mais uma vez. E felicidades. E que é ruim para que ganhe muito dinheiro. Então é isso aí, povo. Diploma dele veio vazio. Na verdade, na verdade, o diploma vem pelo correio. Isso aí, porque imagina aquele monte de gente tentar acertar os diplomas com os nomes. Entendeu? Então é isso aí. Até a próxima. E é assim que se forma um americano. Na faculdade. E é assim que se forma um americano. E é assim que se forma um americano. No transporte para a escola. Legenda por Sônia Ruberti